Olha, em homenagem ao Dia da Mulher, a Band Mais realiza hoje uma ação em vários pontos de Campinas. Vamos acompanhar com a Roberta Mourão, que estreia hoje no Acontece. Ro, seja muito bem-vinda, feliz Dia da Mulher pra você. Conta pra gente como é que tá funcionando essa homenagem por aí. Boa tarde, Bárbara. Feliz Dia da Mulher pra você e pra todas as mulheres que estão acompanhando o Acontece. Uma ação super especial do Grupo Bandeirantes, com a Band FM e a Nativa, em parceria com a Veily Holandra. Pra comemorar esse dia tão especial pras mulheres, a Band tá entregando flores aqui no Posto Andorinhas, na Avenida José de Souza Campos. Uma ação super especial pras mulheres, além de brindes, a Camila tá mostrando aqui. Feliz Dia das Mulheres. E é justamente com ela que a gente vai falar, a Camila, analista de marketing da Band, que vai explicar pra gente como que tá acontecendo essa ação. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Roberta. Roberta, então, a nossa ação hoje, né, como você já disse, é da Band Mais, né, teve a televisão aqui de Campinas, né. A gente tá em parceria com a Veily Holandra, que forneceu todas essas plantinhas suculentas pra gente tá dando pras mulheres em forma de homenagem nesse dia tão importante, né. Em parceria com as rádios do grupo Bandeirantes, a Band FM e a Nativa, a gente também tá dando alguns prêmios, né. A gente tá aqui com os locutores, com as nossas viaturas também, positivando aqui o local, né, que você falou o posto aqui, Andorinhas, né. A gente vai tá distribuindo pra todas as ouvintes e telespectadoras do grupo essa plantinha, onde elas podem tá fazendo um cadastro no QR Code da plantinha. E também ganhando a prêmios, né, como secadores, chapinhas também, tudo do grupo. A gente tem hoje mil plantinhas pra tá distribuindo e espalhando essa homenagem por aí. Bárbara, além das flores, tem brindes, viu? Tem brinde, muito brinde, tem sorteio. Como a Camila disse, é só vir aqui, escanear o QR Code e você pode tá concorrendo. Eu volto com você, tá? Adorei, Rô! Muito bacana essa ação, adorei os brindes também. Um beijo pra você e todas as meninas aí da ação. Obrigada e bom trabalho! Obrigada e bom trabalho!